No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o cuidado que vocês devem ter com o gatinho recém-nascido que é abandonado, sem a mãezinha. A mamada deles tem que ser a cada, quando é muito bebezinho, de hora em hora. Agora tá na fase que eu dou de duas em duas horas. Eles têm um pouco de dificuldade, porque eles mamaram dez dias na mãezinha. A cada mamada que você dá no animal, você tem que estimular o xixi e o cocô dele, porque ele não sabe fazer, ele não tem estímulo sozinho. Isso a mãezinha faz, mas como ele tá sem a mãezinha, eu que vou precisar fazer esse processo neles. Essa posição aqui é o ideal, porque esse aqui evita muito de acontecer o refluxo pelo nariz. Se eu coloco eles deitadinho, acontece muito do leite sair pelo nariz. Toma, toma, toma. Aqui, ó. Aqui, aqui. Isso, bebê. O estímulo tem que ser feito assim, um algodão. Tem que deixar molhadinho e dar suave toque na parte genital dele, ó. Aqui vai estimular o xixi e o cocô. Aqui, ó. O cocô já tá saindo, tá vendo? Ó. Tem que ser bem delicado. Tá vendo aqui, ó? Ele grita assim e assim, porque isso aqui é um pouco sofrido também pra ele, né? Porque esse estímulo todinho que ele faz já é a mãezinha. Eu tô apenas ajudando, tá vendo? Esse processo, pessoal, eu tenho que fazer uns quatro gatinhos. Toda vez que eles mamam. Terminando o processo da higienização dele, ó, tá tudo limpinho. Quando tá muito frio, eu dou uma secadinha nele com o secador num baço, né? Agora, eu tenho que manter o corpinho dele aquecido. Eu vou mostrar pra vocês o processo pra manter o corpinho dele aquecido. Geralmente, eu uso caixa de papelão, porque a caixa de papelão também ajuda muito no aquecimento dele. Eu coloco um tapete higiênico. Coloco. Essa água aqui tá bem esperta, porque não tá tão frio agora. Coloco aqui na lateral. Venho com essa outra também na lateral. Coloco um paninho, pra ele sentir mais protegido aqui. E aqui nesse meio, coloco os gatinhos. Pessoal, uma coisa muito importante. Os gatinhos, ó, desenvolvem a unha muito rápido. Então, eu preciso cortar, pra quê? Pra que evite deles bater no olhinho do outro. E causar, é um tipo de úlcera que dá quando a unha do gato pega no olhinho dele. Esse daqui eu não cortei a unha dele ainda não, mas eu vou cortar. Agora, todos os meus alimentados. A higienização também tá feita. Eu tenho que manter eles quentinhos, mas mesmo assim. Eu jogo um paninho por cima. E jogo outro paninho, porque eles conseguem sair da caixa. Mesmo nesse tamanho. Ó aqui, ó, como é que eles fazem. Aí eu pego isso aqui, ó. Pode colocar sem medo, que não... Geralmente eu ainda coloco um elástico aqui, pra prender, pra ele não sair dessa caixa. Porque se ele sair da caixa e ficar no chão, pode ser pior, né? Aí eu pego, o elástico, coloco aqui e deixo eles presos. O compartilhamento desse vidro é muito importante, porque tem muita gente que não sabe os cuidados que deve ter com os bebês recém-nascidos. Todo esse processo que eu fiz é muito importante. A mamada, a cada uma hora ou duas horas. E o principal, depois da mamada, é a estimulação das fezes dele e do xixi. Isso é muito importante, porque se você não fizer esse processo, o que vai acontecer? Eles vão ficar em sofrimento, porque a barriguinha vai ficar enorme, eles não vão conseguir, e vai ficar ressecado. Então, eles podem sofrer, eles sofrem muito e podem vir até óbito. Então, é muito importante estimular, depois de cada uma de elas, o xixi e o cocô deles. E aí E aí E aí E aí Amém. Está do tamanho brigando com a Maju. Amém. Amém. Amém.